O IMEP realiza fiscalização no centro de Terezina para garantir que o consumidor não seja enganado na compra de material escolar. Mais detalhes com Cíntia Moura. A realidade dos pais que ainda tem filhos estudando não é nada fácil, principalmente início de ano. A lista de material escolar é enorme e não tem como fugir dela. Quem acaba ganhando com tudo isso são as livrarias e papelarias, que nesse período muitas ficam lotadas. E o resultado dessa movimentação toda é correria, mas também muita reclamação de consumidores, principalmente nessa reta final de volta às aulas. Entre as principais queixas, produtos que não condizem com a descrição das embalagens. O IMEP, Instituto de Metrologia do Piauí, está de olho. Inclusive, tem intensificado as fiscalizações nesse período. A nossa intenção aqui no IMETRO é levar segurança às pessoas e qualidade. Que ela esteja realmente pagando por aquilo que ela está recebendo. Ou seja, melhor, que ela esteja recebendo aquilo que ela está pagando. O lápis de cor, um exemplo. Verificar se realmente tem as seis unidades que a caixa lá está dizendo, que são seis. Verificar se as 90 gramas está lá. Se tem o selo do IMETRO, o que leva a mostrar que o produto não é tóxico para a criança. Então, todo esse cuidado. Um caderno, se ele realmente tem aquela quantidade de folhas que está lá dizendo que tem. A função do IMEP é garantir os direitos do consumidor. No que tange à saúde, no que tange ao preço, no que tange à qualidade, enfim. Todo o material aprendido pelo IMEP é trazido para esse local, onde passa por uma análise. Eles são colocados nesses sacos plásticos, são vedados com todas as informações dos produtos. Aquilo que não for permitido ser vendido ou consumido, por exemplo, porque não tem o selo do IMETRO, será destruído. Se for autorizado, o dono do estabelecimento pode fazer a retirada do produto. Se ele não vier, o material será doado. Entre os produtos mais aprendidos estão os Benjamins, também conhecidos como T, e brinquedos. Nos primeiros dias de fiscalização aqui em Teresina, esse foi o tipo de material aprendido. Lancheiras, estojos, pincéis e lápis de cor. Motivo? A falta do selo que garante a qualidade do produto. Os pais têm que ter a segurança que estão comprando um produto de qualidade que não vai prejudicar a saúde dos seus filhos. Então, a primeira coisa é observar se tem um selo do IMETRO. Em detectando que tem um selo, verificar se ele realmente é verdadeiro. O estabelecimento que a gente recolheu, ele tem até 10 dias para apresentar a nota fiscal do produto. Se o produto, a gente constatar realmente que ele teve irregularidade, que ele tem irregularidade, a gente vai notificar o fornecedor, o fabricante, no caso. Então, assim, de acordo com a legislação, é seguido todo um procedimento. Por isso, pais, mesmo nesse corre-corre por falta de tempo e por estabelecimentos lotados, é importante observar bem o produto que está levando. Quem se sentir lesado pode procurar o Instituto e fazer a reclamação. Parabenizar o IMETRO, o Instituto de Metrologia, por esse trabalho. Material escolar é caro. Consome o orçamento das famílias, especialmente no início de cada ano. Então, não dá para pensar que produtos inadequados estão aí à disposição dos consumidores. Parabenizar esse trabalho. Dizer que as pessoas devem denunciar, em caso de alguma desconfiança ou constatação de alguma irregularidade, o poder público está atento. O IMETRO desenvolve esse importante papel de evitar que o consumidor seja lesado, seja pela qualidade ou quantidade dos produtos e, mais ainda, pela segurança. garantir que as crianças vão ter acesso ao material escolar seguro, que realmente colabore com o seu desenvolvimento intelectual e não ofereça nenhum risco à sua integridade, à sua saúde.